Fala galera, aqui é o Boto Krabota Player com mais um vídeo de Last Day galera, e vamos dar mais uma brincada aqui na evolução de base galera, como todo mundo sabe aí, em época de temporada eu jogo um pouco menos na conta do zero né, e jogo mais na conta principal pra fazer a temporada, mas eu já tinha farmado muito né, e temos itens aqui pra evoluir, uma coisa que eu quero evoluir é meus baús, meus baús tão pequenos, tão enchendo, e eu quero dar uma evoluída neles aí, se você gosta de Last Day dê seu like, se inscreve no canal, compartilhe com o amigo, e galera, tem uns baús aqui ó, estão enchendo, tipo esse daqui ó, já tive que colocar pedra grande aqui, então eu quero evoluir pra evoluir o baú galera, a gente precisa de madeira, pedra, madeira, ferro e parafuso né, então eu tô com um pouco de parafuso aqui que já tem um tempinho que eu não gasto né, então eu juntei alguns ali, nossa hein, não, quando eu falo que eu tô com um pouquinho de parafuso, né, já acha que é um tanto, isso aqui não é muito, isso aqui é pouquinho, que sacanagem, podia estar com mais né, então eu tô com madeira aqui ó, madeira né, e o que que é outro, eu vou precisar dessa madeira aqui também ó, eu tenho que evoluir o chão né, e precisa de ferro, o ferro, acho que é isso né, beleza, então vamos evoluir esse daqui ó, que eu tenho que evoluir o piso, aí eu evoluo o baú, a gente ganha mais espaço, aí sim, aí eu já posso pegar essas pedras aqui ó, e colocar lá galera, já coloca aqui ó, apesar que daqui a pouco vai esvaziar ela toda aí ó, ó, já fica mais até bonito de se ver né, qual outro aqui ó, o próprio ferro aqui ó, que eu espero farmar mais ferro, já tá ficando um pouco mais cheio, então já vou evoluir aqui ó, evoluo o piso, aí eu venho aqui ó, e evoluo aqui também ó, ó, aí já fica mais de boa, né, porque aqui ó, aqui também ó, eu já pego a sucata, e jogo pra cá, por quê? Porque ali eu volto da farmar de ferro, eu preciso de espaço aqui ó, pra deixar esse ferrinho aqui, né, beleza, deixa eu ver o outro que tá enchendo ó, esse daqui também vai começar a encher, né, então vamos aqui ó, evoluir você, e evoluo você aqui ó, porque aqui ó, já coloco o prego aqui ó, aí deixa esse baú aqui ó, somente pra pôr esses ferros, aí se eu farmar mais do que esses, aí por enquanto eu não vou evoluir esse baú, eu coloco em um desses outros dois baús aqui que tem espaço, ok, esse daqui ó, também tá começando a encher, né, são itens aí que ainda tá pouco nessa conta, né, poderia tá mais aí, mas são itens difíceis aí de ficar farmando, mas eu quero, assim que possível, dar atenção maior pra esses itens aqui ó, armar mais deles galera, aqui carvão, carvão, isso, pedras, pedras aqui ó, tem dois baús, né, por enquanto tá de boa, madeira aqui também ó, tem dois baús, por enquanto tá de boa, essa madeira aqui, não sei se eu vou evoluir esse baú aqui, acho que por enquanto não, vou segurar esses baús aí, tá, outro baú que eu quero evoluir é esse daqui ó, que eu coloco coisas líquidas, tá, então eu quero evoluir, já tá enchendo, aí já vamos evoluir ele aqui ó, já, evolui ó, ah rapaz, já começa a caber, deixa eu ver qual outro aqui ó, esse daqui ó, também tá começando a encher ó, eu quero trazer mais frutinha pra cá, pra fazer mais álcool, então ó, já enche aqui também ó, já evolui aqui também, ih opa, acabou a madeira, acabou a madeira, velho, aí não, madeira, volte aqui, velho, volte tu pra cá, então já vamos ó, cadê, deixa eu botar a mesma aqui ó, vamos evoluir aqui também, né, deixa eu ver aqui ó, você, o cenoura, eu sempre tô usando e levando pro bunker alfa, então não sei se eu vou evoluir agora, né, esses itens aqui ó, esse aqui, deixa eu subir esse daqui ó, evoluir você, né, e vou evoluir você, aí sim, aí sim, deixa eu ver o de arma aqui ó, aí esse daqui ó, eu também quero evoluir ó, aí abre as caixinhas, tem que trazer arma pra cá, aí já, fica assim, apesar que eu também levo muita arma lá pro bunker alfa, né, então acaba que, se esse baú encher, automaticamente ele esvazia, então de boa, deixa eu ver aqui, a arma que eu tô reciclando, não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui também não precisa, são poucas aqui ainda, ou qual outra, que os de cima aqui, os de cima aqui também tá tranquilo, tá, deixa eu ver se aqui só tem roda, Ah, esse daqui ó, acho que eu vou evoluir esse daqui também galera, vamos evoluir esse daqui também ó, agora eu vou pedir que eu pego mais madeira, haha, mais madeira, mais madeira galera, vou pegar madeira aqui ó, cadê madeira, Pega madeira e parafuso, ih rapaz, parafuso hein, caraca, parafuso, não, tem que entrar no baú só, tem que entrar no baú, é, eu acho que de evolução de baú galera, acho que por enquanto tá de boa, né, deixa eu ver aqui, carvalho, carvalho eu vou gastar em breve, madeira aí ó, esse daqui você enche, e aí esvazia rapidão, né, você enche e esvazia rapidão, acho que eu vou, vou evoluir esse daqui ó, porque eu fico farmando muito ferro, não consigo farmar não, tem que farmar né, tem que farmar, então tá aí, então por enquanto de evolução de baús, vai ser esse daí ó, ó, aos pouquinhos a base vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vamos pôr parafuso ali ó, caraca, parafuso gasto né galera, galera, se você faz ó, já, ó, falei que era muito, já gastou um tanto, parafuso, se você achar um parafuso, em qualquer lugar você leve, tá, porque gasta, velho, o trem gasta demais, né, vamos queimar os ferros ali ó, eu não sei como que tá lá o meu esquema lá do outro lado, eu acabo esquecendo o que eu tenho que trazer para cá ó, vamos ver aqui ó, já tá com pedra aqui, já tá com pedra aqui, essas bancadinhas não podem ficar paradas, eu tô queimando ó, ferro, tá, vamos queimar ferro aqui também ó, beleza, coloca aqui ó, tô fazendo carvalho galera, fazendo carvalho, mas como eu gastei madeirinhas ali ó, pegar essa madeira é fácil né, o difícil é você ter essa bancada, transformar ela, ó, vou fazer carvalho aqui ó, ih rapaz, só tem um de cada ó, ah, aqui tá fazendo carvalho, ó, tá de boa, então vou fazer isso aqui ó, fazer isso aqui, coloca aqui ó, depois eu trago mais carvalho para cá, apesar que aqui deve estar precisando ó, ah não, aqui não tem nem carvalho não, tá precisando de outra coisa, beleza, ó, coloca esses, ó, 12, coloque 12, beleza, aqui ó, tem que pegar mais itenzinhos lá, eu vou, eu não vou transformar em placa aqui não ó, eu tô até com um pouquinho de placa já, aí tem uns itens que pedem a barra de cobre, de aço né, tô aqui, então eu quero mais carvão aí ó, Quando eu tento juntar carvão, eu acabo gastando carvão, oita su, coloca aí, coloca agora, precisa logo, você vai pra cá pedra, vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cá, e vamos lá, vamos colocar lá, mais cenourinha aí ó, cenourinha, cenourinha, depois tem que queimar mais as cenouras também, a gente tem que ter mais bancada dessas aqui, viu, Ah, o que eu ia pegar ali em cima Esqueci, ó Vou trazer carvão aqui, ó Carvão E tem que pegar o cobre Tem que pegar o cobre Vamos pôr esse carvão aqui, ó Eu vou dividindo e colocando, galera É assim, vamos lá, cobre Vamos colocar os cobrezinhos aqui, ó E trouxe um manhaço, galera Cobre, cobre, já tô com... comecei a reciclar A pilha já, tá? Aí já começa a ficar um pouquinho mais de boa Eu não quero pôr tudo, não, deixa assim, foi, ó Já começa a ficar um pouquinho mais de boa Pra você conseguir cobre e pra você transformar em aço, tá? Aí, ó, que bom, que bom Que em breve, ó, a gente já começa a fazer A parede de level 4, em breve não, mais pra frente, né? Vamos, vamos Eu tenho que pôr o alumínio ali também Vamos fechar a base level 3 Primeiro, pra depois a gente pensar na parede level 4 Até lá a gente vai ter uns trenzinhos Bom, vamos colocar aqui, ó Barra de alumínio Barra de alumínio Nossas bancadas aí, ó, funcionando De boa! Então, galera, se você gostou aí da nossa evolução de baús, ó Basta desenvolver, né? Aos pouquinhos, galera, não tem como Aos pouquinhos a gente vai Tô aí no level 109 E tamo de boa, tá? Se você tá no level 109 Caso você esteja no level 109 E tenha menos itens do que eu, tá? Se ligue nas dicas, tá? Essa aqui é a minha sexta conta que eu crio, tá? Porque é a quinta conta do zero Mas também tem a conta principal Então é a sexta conta Então eu já peguei o jeito do que tem que fazer no começo Então a dica principal é economizar E fazer do jeito certo Pra você ter bastante coisa Eu poderia estar com mais coisas ainda, tá? No level 109 aqui Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Aos pouquinhos a gente vai indo Se você gostou, dê esse like Eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro E vamos ganhar dinheiro